Esse mexido aqui, ó, ovos, linguiça, bacon, arroz, agora eu vou colocar o feijão, bem pouquinho, e a farinha de milho. Nossa, o Marquinhos ama! Eu fiz arroz fresco cedo só pra poder fazer esse mexido. Agora eu coloquei duas colheres de feijão e vou colocar essa farinha aqui, ó. É um mexido. Nossa, ele ama esse mexido, ele prefere melhor do que arroz e feijão. Uma comida rápida, já mistura tudo, né? Já mexi o feijão, agora eu coloquei a farinha e eu coloquei umas duas colheres de manteiga e um pouquinho de azeite. Coloquei dois ovos, uma linguiçinha em pedaço, a outra um pouco maior. Os bacon estão aqui pra baixo pra dar um sabor delicioso nesse mexido. Pronto, já desliguei o mexido. Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho e chamar o Marquinhos pra almoçar. Aqui, ó, o feijão é fresquinho, que eu fiz ontem à tarde. E esse arroz eu fiz de manhã, ó. Com aquele caldo de legumes, bem saborosinho, com alho, cebola. Esse aqui eu já vou guardar pra amanhã porque ele vai comer o viradão dele, né? Tô fazendo uns bifinhos aqui na airfryer também, aproveitando que já tava temperado. Aproveitei que esses bifinhos tava temperado, falei, eu não vou sujar o fogão, acabei de limpar o fogão agora. Já tá ficando bem douradinho, bem sequinho, aí é só almoçar, pessoal. Já vamos guardar o nosso feijãozinho, o nosso arrozinho, pra amanhã. Se Deus quiser, é um vídeo bem curtinho, pessoal. Tchau, um beijo, fiquem com Deus, até de repente por aí. Tchau, um beijo.